É o último momento da igreja na terra E Deus vai elevar seu povo a uma nova dimensão Vai abrir as frutinas do avivamento Vai selar esse tempo, autoridade e moção Nossos louvores vão querer umas palestras do tempo Demônios sairão direto para o império A igreja dobra é o mundo que está na terra E os sinais amarecerão Doentes se levantarão dos leitos E os médicos atoridos não entenderão Prisioneiros sonharão de sua cela Negando arrependimento e salvação Planos e projetos de inimigo Serão aniquilados pelo nosso coração Nada vai parar, ninguém vai nos deter As portas do inferno não vão prevalecer Puro se completa de visão e frieza Ocupar a agência vai se levantar agora Já fazia diferença para o impacto da luz Esse anil se dominar Escargará e voltou a testar A gente se caminhe pela primeira vez Pode procurar a dor, você não sente mais O canto dessa aí A anil se amarecer não é o aponte da pandemia Por ele se já se envolver agora Se uma nova história começa a viver Família da glória estão sendo retornada E o anjo a grata que eu começo aスomper Baixa e cesta e entra na terra Perda a moção que faz diferença na terra Deixe o mundo assistir o que não vem pra fazer E a vida do homem vai se escorrer Não se confie se o território de mim Onde as cadeiras ao gerar de mar e libertação O foguete da limita e da terra E transforma em canção por amar e trazer Este lugar está entrando agora Este lugar está entrando agora E vestindo na dimensão da cor Então, a vida dele gosta muito de estar biscer jamão, aleluia Se você está feito nesse jeito, aleluia Deus te faz todas as coisas, aleluia Paralínicos, caminhnem pela primeira vez Pode procurar a dor, você não sente mais O canto é sair A minha festa, a sua volta, a do outro dia Agora é livre, já se combina agora E uma nova história começa a viver Família na glória, eu não sei o que é só nada E lá na sua casa, eu sou o que é só o meu Mas na igreja, ali, entra na terra E fala-lhe a última diferença na terra Deixe o lugar de este rio, o que Deus tenta fazer Família na glória, eu não sei o que é só ter Amor de conflito, território vivido No teu cabeça, o general é a libertação O poder, o autor é da limpeza e da terra E transforma em canção, toda a alma Este lugar está entrando agora Este lugar está entrando agora Este lugar está entrando agora Nas intenção da glória Amor de conflito Amor de conflito Obrigado queridos Obrigado eachい Amor de conflito Amor de conflito